Que amor de que sangue a paz Não possível foi tão bom Eles vão te dar pra amar Toda tua família te chamou atenção Porque eles deram conta que estavas a namorar E eles ficaram tristes porque acharam que era cedo E ninguém gostou, falaram não se apressa Filhas tu da sol, não abraçaste o conselho Da tua família, facaste a tua escola Mandaste lixar, desta atenção no namoro Era o que estava cuia, todos dia com o namorado Quando te engravidou, aí tudo mudou Tudo ficou complicado Porque o bardeado achou que ter um filho é estrilho Já não vinha mais, já nem cria mais Até mandou mensagem a te dizer, tira este mambo Foi você no quarto, passa todo dia chorar nove meses de gravidez E o Wii nem sequer veio te ver uma vez Eba, decepcionaste a tua família Mesmo assim eles te amam Dia oito de março Teu bebê nasceu, ligaram pro pai da criança e ele não apareceu E o puto com dois anos nem conhece a cara dele E o miúdo anda doente Tua mãe é quem aguenta Tua mãe é quem sustenta Cadê o namorado? Não quero saber de ti Tá noutra banda, te lá com outra ui Tá noutra banda, te lá com outra ui Em gravidade, filha, leia E não queis assumir Em gravidade, filha, leia, meu mano E não queis assumir Vai ver, vai ver Vai ver o que que vão te fazer Vai ver, vai ver Vai ver o que que vão te fazer E num certo dia recebeu uma ligação Jovem lamentamos o teu filho morreu E ele se mandou num canto e começou a pensar Avisou toda a família e disse Vamos lá chegar Num óbito Foi com a mãe, foi com o pai Eles levaram uma irmã Mesmo esses três nunca foram ver a criança Desde que nasceu, desde que ficou doente Até que o puto morreu Hoje vem em Cuma de que viemos contribuir Ta aqui nosso dinheiro pra ajudar no funeral E o Ita vai chorar Ai meu filho Nome da criança Era Josiano O Ita vai errar Ai meu filho Ta deixando o papá Sabem toda a família Tem lá sempre um buluzento Apareceu um primo da Dameca Enche Num bate bem Logo que ele entrou Disse vai chover porrada E nem demorou E nem demorou A porrada começou Pegaram na mãe e na irmã Uma embaia Pegaram no pai Lhe deram dos bons socos E até tiveram sorte Você sabe no gueto Gostam de bater com o bloco Pegaram no i Começaram a lhe arrastar E o pipo que tá no óbito Só tava a falar Deixam lhe bater Ninguém vai lhe acudir É pra ele aprender Engravidar e assumir Tavam lhe bater Tipo tão a brincadeira ninja Lhe mandam pro ar Lhe batem pro chão Era muita surra Quem disse que não se mija Lhe bateram bem Eu que tava de lado Senti pena Mas gostei Senti pena Mas gostei Engravidar e filha leia E não quis assumir Engravidar e filha leia Meu mano E não quis assumir Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Que um dia você vai ver E agora E agora E agora E agora E agora Tavam a te bater Tavam a te pisar Tavam a te borrar Tavam a te sujar Tavam a te bater Tavam a te pisar Tavam a te borrar Tavam a te sujar Tavam a te bater Tavam a te bater E eu disse Eu disse We need it